Olá, seja bem-vindo ao Agroclima, que agora destaca a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. E eu começo pelo sul brasileiro. O tempo muda com a chegada de uma nova frente fria. Há possibilidade de pancadas de chuva entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com exceção a oeste, onde o tempo fica firme. Não chove no Paraná, apesar da chuva, as pancadas devem cair de forma bem isolada e sem volumes expressivos. Na região sudeste, o ar seco também vai predominar ao longo desta terça-feira, apenas em áreas do Triângulo Mineiro, norte de Minas e também no Espírito Santo. O dia fica nublado com chuva fraca e moderada. Entre o norte e a região centro-oeste, a combinação de calor e umidade deve ajudar na formação de nuvens carregadas e há previsão de pancadas isoladas. No sul de Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme. Já no nordeste, as pancadas mais fortes devem acontecer entre o sul e o oeste da Bahia, os estados do Ceará, Piauí e também Maranhão. Nas outras áreas, não há previsão de chuva. Nas outras áreas, não há previsão de chuva. Nas outras áreas, não há previsão de chuva. Obrigado.